O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros. Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura, na testa e nos braços. E põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, Pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, hoje Jesus fala para os líderes religiosos, padres, consagradas, bispos, até para o Papa. Porque nós sofremos uma grande tentação de apresentar, quem sabe, aos outros, uma santidade aparente. Quando há exageros na exterioridade. Cuidado. Pode ser que nós estaremos agindo como os mestres da lei e os fariseus. Há uma tendência muito forte hoje na igreja de apego às vestes. Apego à aparência. O Papa Bento XVI já falava que o mundo é o mundo da aparência. É a cultura da aparência. Se valoriza aquilo que é aparente. Aquilo que é exterior. E no tempo de Jesus, os mestres da lei e os fariseus falavam bonito. Falavam aquilo que era correto, mas não viviam. Exigiam dos outros aquilo que eles próprios não faziam. Aqui está a gravidade. E se apresentavam para os outros como mestres, como guias. E até como pais. Ou seja, ocupavam o lugar de Deus. Ou colocavam Deus e a palavra dele a serviço de si mesmo. Para ter prestígio. Para obter privilégios. Para serem, podemos dizer, vistos pelos outros. Jesus é muito duro com este modo de viver a fé. É muito duro. Se a gente pegar os quatro evangelhos, ele não é duro com o pecador que reconhece seu pecado. Ele é duro com esses hipócritas. Hipocrisia quer dizer, engano, dissimulado, falso. Nós não precisamos estar provando para os outros que somos pessoas de fé e religiosas. O maior problema aqui destas lideranças religiosas é que se apresentavam como pessoas perfeitas e santas. Mas, no interior, era vazio. É muito importante a gente não absolutizar a figura do padre. Nem do bispo. Nem do papa. Às vezes, a gente diviniza. Aqueles que são humanos. E daí, quando a gente se confronta com a fraqueza de um padre, a gente se desespera. A gente acha que é um absurdo. Mas, também, nós não podemos demonizar a figura do padre, do bispo e do papa. Os extremos são perigosos. E é muito importante a gente percebermos, também, aqueles padres que estão nas mídias, que são considerados padres famosos. Ou bispos famosos. São aqueles que mais precisam de oração. Porque a gente idealiza nesses tanta coisa. Aí, quando surge um escândalo, a gente, quem sabe, pode perder a fé. Por quê? Não os tratamos de maneira correta? Eles não são os nossos guias profundamente. Não são os nossos mestres. Não são os nossos pais. Quem é o nosso pai é Deus. Quem é o nosso guia é Cristo. Quem é o nosso mestre é Cristo. Também os líderes religiosos, eles são instrumentos, servidores de Deus, do mestre que é Jesus, do mestre que é Jesus, do guia que é Jesus. O Dom Zico recordava muito isso, né? Que a vocação é uma graça que não deve ser colocada a serviço de si mesmo. É uma graça comunitária. É para servir. Finalzinho do evangelho de hoje, né? Já termino. Quem se exaltar de Jesus será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. Ou seja, diante de Deus, a gente, todo mundo, que for chamado a servi-lo, ter humildade. Reconhecer a sua pequinência. Reconhecer-se pecador. E mostrar também isso para os outros. Parece que Jesus está invertendo aqui. O que a gente deve apresentar para os outros? Que somos frágeis. Que somos pecadores. E mesmo os frágeis e pecadores, Deus nos escolheu para trabalhar na sua alma. De tal forma que os outros, nos vendo, percebam que o nosso guia é Cristo. Que o nosso Pai é Deus. Que o nosso Mestre é Cristo. É o vaso de barro, né? São Paulo usa essa imagem bonita do vaso de barro que carrega um grande tesouro. É assim o padre, o bispo, o papo, o consagrado, a consagrada. Eu termino hoje pedindo orações de vocês por todos esses líderes religiosos, né? Tanto aqueles que servem nas paróquias, mas também tantos religiosos e religiosas que servem de maneira discreta. Que sejam perseverantes na missão e que possam viver, de fato, com seriedade, o chamado que receberam. Louvado seja nosso Senhor Jesus. E aí